Quando soube do decreto do rei, Eva Van Damme pegou sua família, seu irmão, primos, sobrinhas e sobrinhos e os levou para o mundo novo. Ela construiu uma grande mansão lá. Com o passar do tempo, as portas se fecharam para o mundo exterior e finalmente a família Van Damme desapareceu inteiramente de vista. Emoglobina Música 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 Distribuição Alfa Filmes Versão Brasileira Dubla Video São Paulo Música 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 Estamos esperando o rabo do Tupon Adam passar sobre a costa da região norte amanhã. Os moradores da área podem esperar ventos, fortes e mar agitado. Tempestades tropicais, já aviso que ele está se aproximando de Meiji. Tem certeza que está bem? Estou só ansioso, vou ficar bem. Certo. O que é aquilo? Ali é o cemitério. Estão com um grande problema lá. É mesmo? Mulheres? São, sim. Cemitério da cidade. O que estão fazendo? A prefeitura pegou o Bird Gordon, aquela ali, usando madeira inferior nos caixões dela. Fez uma grande festa política com isso. Eles a forçaram a desenterrar todos e cancelaram o contrato. O Bird está sempre tentando tirar vantagem de alguém de alguma forma. Os caixões vão ser embarcados para a terra de reenterros e o Bird está doida de raiva. É muito ruim. O que é o que está fazendo? O que está acontecendo? É mais doido para a terra de reenterros. O que está acontecendo? É muito bom. Me ajude! John? John? Oh, meu Deus, me dá mala! Me dá mala! Eu preciso te ajudar aqui! Segure a cabeça dele! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! O remédio! Pegue! O remédio! Pegue! Tudo bem! Aguenta, aguenta! Aguenta, aguenta!